A Jaguar desenvolveu dois carros de rali F-Type conversível com traços do design do F-Type adição limitada para continuar sua celebração dos 70 anos de herança de carros esportivos, que teve início com a revelação do XK 120 em 1948. Ele foi o veículo de produção mais rápido da sua época. Os F-Types únicos de rali também prestam homenagem ao lendário Jaguar XK 120, que completou três ralis alpinos consecutivos sem ficar sujeito a um único ponto de penalidade. O F-Type conversível é alimentado pelo motor a gasolina 2.0, quatro cilindros e 300 cavalos da Jaguar, com modificações supervisionadas pela equipe de design e engenharia. Os F-Types de rali apresentam melhorias para os freios, suspensão e transmissão, incluindo a adição de discos com pinças de quatro pistões na dianteira e na traseira. Amortecedores de competição construídos manualmente e molas mais suaves garantem que os carros de alto desempenho possam ser acionados de forma plana em etapas de rali de regularidade. Os modelos comemorativos foram testados para demonstrar suas credenciais de desempenho e agora vão participar de uma série de eventos da Jaguar nos próximos meses. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho